Boa tarde galera, nesse vídeo eu irei falar sobre feudalismo. Quando pensamos em feudalismo, logo lembramos aquela divisão instrumental de nobreza, clero e terceiro estado. Mas essa designação é do feudalismo clássico. Feudalismo esse que favoreceu o surgimento da Revolução Francesa. O feudalismo, na verdade, foi o modo de produção da Idade Média, em que, principalmente na Europa, a igreja tinha o poder máximo, inclusive de vida e morte de cada um. A igreja era a maior senhora feudal da Terra. E, quando pensamos em propriedades feudais, não podemos pensar em que elas eram donas da Terra em si, mas eram as que mais tinham o poder de produzir, autorização de produzir. O feudalismo tem suas similaridades na questão de ter uma descentralização do poder. Tanto é que cada feudo tinha sua própria moeda. Algo que dificultava o trabalho dos chamados burgos, burgueses. Para vocês terem uma ideia, o tanto que o feudalismo é heterogêneo, que o feudalismo britânico era diferente do feudalismo francês, que era diferente do feudalismo russo, que era diferente do feudalismo japonês. Cada parte do mundo viveu uma espécie de feudalismo, principalmente na questão do mundo antigo e na Idade Média. Viveu um feudalismo, mas com as suas particularidades. O erro da maioria dos historiadores é ensinar um único tipo de feudalismo, que é o feudalismo clássico, o feudalismo francês. Aquele que vai moldar a classe que iria gestar o sistema capitalista mais tarde. E nesse sentido, galera, que podemos dizer que em algumas partes a igreja é dominada e outras não. Outras, por exemplo, o Japão feudal era governado pelos grandes senhores feudais. Terras dos grandes samurais, entre outras coisas. E é isso, galera. Espero que tenha instigado um pouco sobre feudalismo clássico para vocês. Eu pretendo fazer algumas coisas no YouTube e no Facebook também, em alguns lives, se a câmera do meu celular funcionar, que eu vou falar mais elementos do feudalismo. E no mais, verifique se ainda estão inscritos no Ciências Humanas TV. Dê um joinha, dê um joinha. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia. Seja o horário que me assiste.